Olá gente linda, eu sou Maria Paulina, gente eu estou aqui no Açaí, e vou mostrar aqui para vocês um pé de piqui, olha aí para cima, você disse que queria ver um pé de piqui com flores, aqui tem frutas já, tem uma olhadinha aí, isola servna, aí it's so beautiful you and me Espero que vocês gostem Se inscreva no canal Se inscreva no canal